Olá, senhoras e senhores, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, aqui quem fala é o Atlas e você é sempre bem-vindo aqui. Pois é, rapaziada, tô gravando hoje o vídeo de sábado, né, o vídeo que vai sair aí pra vocês no final de semana. Pra você que não sabe, aconteceu aí um imprevisto em relação à energia, né, energia elétrica no caso. Tá chovendo muito aqui onde eu moro, acabou que eu fiquei sem e atrasei o vídeo, se eu não me engano, de terça-feira, tá? Então, como não teve vídeo terça, não é que eu atrasei, né, simplesmente não teve. Como não teve vídeo terça-feira, então vai ter hoje sábado, tá bom? Só pra você que não entendeu muito bem por que que tá tendo vídeo de hoje, tá? Bom, rapaziada, eu tô vendo nos comentários aí que tem uma rapaziada pedindo pra eu reagir ao vídeo do Marlon X Gamer, acho que alguma coisa assim. 111 curiosidades de GTA 6, do trailer de GTA 6, né? Confesso que eu não tava muito animado pra reagir a esse tipo de vídeo, porque na grande maioria dos casos são umas curiosidades meio nada a ver, né? Mas falaram que o vídeo tá bom, pelo visto. Depois de terem falado pra gente que o Jason é canhoto, que a gente viu lá no vídeo do Gigaton. Então, assim, um trailer de um minuto, os caras estão tirando mais de 100 curiosidades. Então, pra mim, é meio tipo, ah, mano, será que vai vir baboseira? Como será que tá isso? Mas como algumas pessoas pediram, eu vou fazer essa boa pra vocês, tá bom? Provavelmente vai sair na terça-feira, tá? Sábado vai sair esse também do Marlon X Gamer, né? Só que é um corte de uma live, parece, que é da... o que aconteceu depois do fim de GTA 5. Segunda vai sair um outro, acho que do JJ. E aí na terça eu me programo pra poder postar esse do... que vocês pediram, tá bom? Bora ver o vídeo do Marlon X Gamer aqui, o que aconteceu depois do fim de GTA 5, né? Tá falando aqui que é o final oficial, pelo menos. Vamos dar uma olhada. Também vai falar do GTA Online, parece. Bora que bora. Eu deixei na velocidade aqui 1.25, tá? Pra gente dar uma olhadinha. E bora que bora, minha rapaziada. Vamos ver como é que tá essa brincadeira aqui. A pergunta que a gente faz por oito anos parece que finalmente tem uma resposta. O que aconteceu de fato no fim de GTA 5? Será que o Trevor ou o Michael estão realmente mortos? Ou a opção C é como a história realmente terminou? Pois a resposta é sim, Michael e Trevor estão oficialmente vivos. Bem, pelo menos nesse multiverso onde se passa GTA Online. Se você é fã da Marvel, sabe o que eu tô falando. E isso é uma possibilidade. Talvez a Rockstar acredite que o GTA Online é um universo à parte, digamos assim. Enquanto o modo história é outra e cada decisão do jogador conta como o final oficial do jogo pra cada um. Mas no mundo de GTA Online, com certeza a opção C é de fato o final canônico. E não resta dúvida sobre isso. Eu acho que o Sr. Nunca falou pra mim isso lá no especial de mil inscritos, né? Falou algo sobre a opção C ser a opção correta. Não lembro. Aposto que tá falando besteira. Mas isso faz sentido até porque aparece o Franklin na nova DLC. Não sei se é nova também, mas ele aparece lá na agência, né? Então não faria sentido se o Franklin aparecesse depois no GTA Online, entendeu? Então até que faz sentido. Eu faço essa afirmação por alguns motivos. Existem várias pistas que apontam que a opção C é como a história de GTA V terminou, mesmo. Pelo menos no mundo de GTA Online. Primeiro, a gente precisa estabelecer que sim, nesse ponto, o GTA Online se passa depois do modo história de GTA V. Isso porque se a gente sabe que a história do GTA V acontece em 2013, mas nessa atualização de 2021, o cachorro do Franklin, o Chop, continua vivo, apesar de estar bem velho, como a gente pode perceber, significa que o GTA Online se passa em tempo real com a vida real. Ou seja, GTA Online tá passando agora por 2022. Mas essa não é a única prova interessante... Lembrando que esse é um vídeo antigo, tá? Então ele tá falando 2022 por isso, tá? ...que encontramos nessa DLC. Uma das primeiras missões revela que o Michael tá vivo nesse mundo de GTA Online. Ou seja, pelo menos ele morreu. Não é o final oficial de GTA V. Nessa missão, a gente acabou de conhecer uns caras bem desagradáveis lá no campo de gol... Pô, eu fiz essa missão esses dias, mano. Vocês botam fé? Eu fiz esses tempos, essas semanas atrás, que é a missão da agência que eu comprei, né? Caramba, eu não zerei ainda essa DLC. Mas eu fiz essa missão aí do Dr. Dre, acho que é alguma coisa assim, né? Que rouba o celular dele. Um bagulho... Um bagulho assim, mano. Logo depois de sermos apresentados ao Dr. Dre, Franklin e o nosso personagem, junto com outro jogador online, devem perseguir... Pô, tava editando uns vídeos aí e eu percebi que eu fico muito com a mão aqui, ó. Eu fico mexendo no piercing, mano. É chique, tá? Não tô cutucando o nariz, não, hein? ...esses caras num carrinho de golfe. Em uma perseguição alucinante ultra-radical pelas ruas de Los Santos, não ultrapassando 10km por hora, um dos malucos entra na Richard's Majestic, que é o estúdio de filmagens do Solomon. E é nesse momento que o Franklin solta a revelação. Ele conhece um tal produtor que trabalha nesse estúdio. Sim, é claro que esse produtor que o Franklin tá falando é o Michael DeSanta. Ao longo do GTA V, a gente faz várias missões com o Solomon, onde o Michael ajuda a produzir o filme O Colapso. E é importante notar que o Franklin não fala a conhecimento... Pô, eu preciso pegar o GTA Modo História pra zerar de novo, mano. Eu preciso refrescar na minha mente essa história, mano. Caramba, minha namorada tá jogando, tá zerando, e eu tô nessa ainda de não zerar, mano. Eu zerei há muito tempo, mas preciso zerar de novo, mano. Não lembro da história direito, cara. ...no passado. Ele fala que conhece. E ainda menciona que espera que esse amigo dele não esteja trabalhando hoje. Ou seja, sim, o Michael tá vivinho da Silva no GTA Online. E essa é a primeira vez na história que a gente confirma isso. E aí você deve estar dizendo, ok, isso prova que o Michael não morreu, certo? Mas... É, prova, será? Você acha que prova isso? Ou será que é só uma coisa que pode ser? Mas pra mim ainda faz sentido que os três estejam vivos. E o Trevor? Será que ele morreu? Não é o final canônico? Pois bem, essa menção ao Michael realmente não responde isso. Mas existem outras provas de que os três protagonistas estão vivos nessa DLC. Em alguns momentos aleatórios, tanto o Franklin quanto os recepcionistas da agência podem mencionar outros personagens de formas que indicam que eles estão vivos. E o Trevor é um deles. Por exemplo, o Trevor é mencionado três vezes. A primeira é pelo Franklin que pergunta se nosso personagem costumava andar com o Trevor. Ei, eu ouvi certo que você costumava andar com o Trevor Phillips? Mano, é um mundo pequeno, às vezes é muito pequeno. Pra você que não lembra, isso já aconteceu lá em 2015. Não cheguei nessa parte ainda da missão. Seis anos atrás, quando o nosso personagem se envolveu com o Trevor no quarto golpe, que era chamado de Série A. Em outro momento aleatório de diálogo, o Franklin volta a perguntar do Trevor e se a gente trabalhou com ele. Ei, o nome do Trevor Phillips significa algo com você? Eu só ouvi que você trabalhou com ele um tempo atrás. Mano, a coisa leva algumas caras, não é? É interessante como a DLC Golpes meio que já respondeu essa pergunta lá em 2015. Aqui já é mais claro, né, mano? Porque fala o nome do Trevor, né? Diferente da parte do Michael ali. ...15, que o Trevor realmente tá vivo. Mas é que naquela época ainda existia essa dúvida no ar sobre GTA Online poder se passar antes do modo história de GTA V. A gente não tinha nada que confirmasse o período em que GTA Online se faça. Agora, com a aparição do Franklin e do Chop e todas as menções que ele faz, a gente tem certeza que não é o caso. E aquele quarto golpe realmente aconteceu em 2015, ou seja, dois anos depois do modo história terminar. E pra fechar, o recepcionista conta pro nosso personagem que um cara apareceu mais cedo, parecendo um mendigo e perguntando do Franklin, dizendo que eles costumavam trabalhar juntos no passado. Pô, mano, é muito legal esses diálogos que tem no GTA, né? É tudo tão conectado, né, mano? Tudo tão ligado assim. Essas referências são muito legais, mano. Eu ouvi dizer que até o CJ tem referência aqui nessa parte aí dessa missão da agência aí. Obviamente, pela descrição do recepcionista, esse cara é o Trevor, que pelo visto continua atormentando todo mundo em Los Santos e caiu na mesa do recepcionista. Sério, isso é muito a cara do Trevor. Mas afinal de contas, o que essa DLC revela sobre os acontecimentos pós-modo história de GTA V? Além de revelar que os três protagonistas estão vivos, ela revela bastante coisa e dá um final feliz pra quase todo mundo, o que não é muito a cara da Rockstar Games. É algo que me surpreendeu bastante. Pra começar, o Franklin agora tem uma família. Ele menciona isso logo que conhece nosso personagem online pela primeira vez. Algo que nunca foi explicado no fim de GTA V era se o Franklin... Que da hora, mano. Eles deveriam não, mas eles poderiam mostrar mais disso pra gente, né? Franklin conseguiu reatar seu relacionamento com a Tanisha. Mas sim, ele e Tanisha terminaram juntos. A gente sabe disso porque visitando a mansão dele lá em Rockford Hills, agora a gente vai ouvir um cabo com a placa. personalizada escrito Tanisha. E é a última vez em que a Tanisha... Eu vou tentar dar uma passada lá no modo online se eu lembrar, mano, pra ver isso aí. Tanisha é diretamente mencionada. Acontece durante a cutscene da primeira missão de Barato Breve, onde a gente joga com o Franklin e Lamar no GTA Online, com o Lamar mencionando ela e provando que ela é de fato esposa do Franklin. O Lamar é doidão, mano. Pô, papo reto. A gente falou disso, acho que tá... Cara, eu não lembro o nome do vídeo, mano. Mas que tá Lamar em jogo, né? Que a gente falou um pouco sobre... Sobre o Lamar tá como protagonista depois que você escolhe o final em que o Franklin morre, né? Pô, papo reto, mano. Ia ser muito da hora ter o Lamar, mano. Ele é muito doidão das ideias, né? Ter ele como protagonista, assim. Também tem uma placa na casa dizendo que agora eles são os Clintons, ou seja... Olha, que da hora. Além disso, parece que o Franklin e a Tanisha também tiveram filhos, já que ao redor da casa a gente encontra pistas de que o Franklin agora é pai. Caralho, que da hora, mano. Papo reto. Pô, eu não sabia de nada disso, mano. Caramba, eu não sabia, que da hora. A gente não sabe quantas são. Do Franklin, acontece em um telefonema durante uma das missões, onde ele fala que os filhos deles vão pra mesma escola que os filhos do CEO de uma companhia ferroviária. Mas o CEO sabe eu. Nossa, nossos filhos vão para a mesma escola. E eu sei você. Ou seja, não são só as pistas na casa do Franklin, mas os filhos dele também são mencionados diretamente em diálogos, em cutscenes e em telefonemas durante essa atualização. Ou seja, a Rockstar deu um final feliz pro Franklin e isso é muito legal de ver. Pra concluir, a gente pode dizer pelas dicas que o Michael continua com a sua família. Talvez os filhos dele tenham ido pra faculdade, como ele menciona em um dos finais de GTA V que deveria acontecer. Tracy. College? Our Tracy. Real college? Já o Jimmy, a gente sabe que não foi pra faculdade e hoje em dia trabalha no fliperama do nosso personagem online, o mesmo que é usado como QG pra organizar algo. Isso aí eu também tô ligado, mano. Eu adquiri esses tempos aí, o fliperama não tinha muito dinheiro, aí eu fiz um esquema ali e aí eu consegui comprar os negócios tudo. ... do Cassino Diamond, além daquela DLC, dá dicas de que ele queria se tornar um jogador pro player de esports. Então, talvez até 2022 ele já tenha realizado esse sonho. Mas infelizmente nós só vamos saber mais detalhes sobre o Michael e o Trevor se futuramente tivermos mais DLCs com foco nos personagens de GTA V. Até lá, eu já me dou por satisfeito em saber que pelo menos eles estão vivos e a opção C é... Pô, esse vídeo ele é de um ano atrás e, pô, a gente sabe aqui que teria uma última DLC, né? Não sei se foi cancelada, mas a gente já conversou disso por aqui, sobre um último golpe ou alguma coisa assim, né? Caramba, os caras tem que fazer um bagulho assim pra fechar com chave, mano. E esse bagulho do Franklin eu achei muito legal, mano, achei muito bonito. ... o final canônico e oficial de GTA V. Então, agora, o que é? Pra fechar o vídeo, eu queria aproveitar pra destacar como essa atualização é importante pra lore do universo HD de GTA. Essa DLC traz alguns dos momentos mais icônicos dos últimos anos, como o Chop dando um susto em todos nós, achando que ele tava prestes a bater as botas. Ou seria... Mas ele tava, ó. Ou ainda o fato de agora o Franklin e o Chop basicamente viverem perto do nosso personagem, sempre podendo encontrar com ele lá na agência e ainda podendo fazer carinho no Chop, que é uma coisa muito legal. Muito, velho. Parece que é tipo um crossover, sei lá, mano, é muito da hora, mano. É muito contemporânea, bem a cara da Rockstar, com piadas, críticas, menção a criptomoedas e NFT, o retorno do DJ Boo e a aparição especial do Dr. Dre e muitas coisas legais que todo fã de GTA vai curtir. Pra mim, essa atualização é quase um presente pra todos nós fãs da franquia, com inúmeras referências, e sem dúvida essa é uma das melhores atualizações já feitas pra GTA Online nos últimos tempos, e tá repleta de momentos marcantes que eu altamente recomendo todo fã de GTA V jogar. E em breve vai ter vídeo aqui no canal mostrando referências e easter eggs dessa DLC que podem ter passado despercebido por você, então fica ligado e ligada aqui no canal. Da hora esse vídeo, mano. Da hora o canal desse cara. Eu acho que eu já vi alguma vez, mas eu não tava lembrado. E ó, que nem é o canal oficial dele. É o canal, acho que, de cortes. Muito interessante, mano. Parece um canal do Gigaton mesmo, né? Enfim, esses canais, eles são bem parecidos, né? Por conta do tema GTA. Que da hora, mano. Gostei. Eu vou reagir ao vídeo dele de 111 curiosidades, já que vocês tão pedindo aí. Muito louco, mano. Fiquei muito... muito feliz, assim, pelo final do Franklin. Achei muito da hora, mano. O Michael não teve um final, assim, muito preciso, né? O que mais teve foi o Franklin. Achei bem legal. E é da hora essa parte da gente ter como interagir com ele na agência agora, né? E eu tô vivendo isso tudo agora porque eu era meio pobre no GTA Online. Agora que eu fui ter uma grana, tá ligado? Tô jogando agora de verdade, assim. Da hora demais, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vídeo de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã. Vou me programar pra trazer vídeo na terça do Marlon que vocês pediram, tá bom? Comenta o que você acha disso aqui. Achei da hora o canal, achei da hora o vídeo também. Vamos vendo aí, tá bom? Vou me programar. Tamo junto, rapaziada. E falou, mano. É nóis.